Gente, eu tô no quarto agora e fui pegar o ovo, né, pra fazer um omelete. Olha que bonitinho, da Páscoa. Aí, ele vem assim fechadinho, né, e quando eu fui abrir, olha isso que bonitinho. É muita atenção, né, mesmo desses japoneses. Vem com a data em cada ovo. Toda atenção aos detalhes nesse Japão. Bom dia, hoje é domingo, são 8 horas da manhã e eu tô saindo do dormitório porque eu consegui contato com o pessoal do Matsuridaigo daqui de Osaka. Então, eu tô indo lá pro primeiro treino. Fica meio longe o lugar de hoje do treino. Quase uma hora de distância de trem e depois vai ter que andar mais um pouquinho lá. Eu tô muito animada pra ir no treino. E se tudo der certo, eu pretendo continuar aqui, apresentar por aqui, nesse primeiro ano, né. Eu sei que cada fim de semana o treino é num lugar diferente. Tem um lugar aqui que é mais perto, que dá, acho que se for andando uns 20 minutos, meia hora. Só que hoje, infelizmente, caiu, caiu de ser no mesmo, no mesmo não, caiu de ser no lugar mais longe ainda. Então, eu tô meio que correndo porque eu não quero perder meu trem. Vamos lá. Consegui chegar aqui na plataforma. Meu Deus do céu, eu vi um monte de gente entrando numa escada, daí, tipo, a lerda foi junto, foi seguindo. E quando eu vi, tipo, acho que era só pra funcionários. Um monte de gente guardando as bolsas nos armários. Eu acho que meu trem chegou. É isso aí. Deu tudo certo. Cheguei, gente. Agora eu tô esperando o meu amigo, Naoya, que eu conheci lá em Okinawa. E a gente vai pro treino junto, a gente comandou de se encontrar nessa estação. Só que eu não sei o que aconteceu, parece que eu peguei o treino muito cedo. Porque eu cheguei 20 minutos antes do combinado, então... Algo de errado não estava certo naqueles horários do Google. Mas é isso aí, melhor chegar antes do que atrasado, não é mesmo? E aí, melhor chegar antes do que atrasado, não é mesmo? E aí, gente, eu saí agora do treino de Eissá. Aqui está meu amigo, Naoya. Oi. Me ajudou, né? A gente foi lá junto e agora a gente tá indo comer fora, tá, Belipo, né? Sim. E aí, a gente veio numa loja chamada Kugetsu. Aqui, em Rumeda, é uma loja de Okonomiyaki. E a gente tá fazendo nosso Okonomiyaki. Mentira, o cara fez pra gente. Olha só. Que delícia. A gente pediu de... Nandakesh? Chizu. Chizu. Lula. De queijo e de... É, ribi, camarão. Ah, carne de porco, carne de boi, tô... Ika. E lula. Tudo isso, né? Esse aqui é de queijo e esse aqui é de... Esse aqui é de... Que eu falei. Tanto aqui, mas... Ele colocou o macarrão aqui e virou. Ele tá colocando maionese e... Acho que é um molhinho agridoso. Ai, meu Deus, que fome, meu Deus. Ai, meu Deus, que fome, meu Deus. Então, ele não tá achando um lugar pra comer. A gente comprar um chucrimo, porque tem uma cela enorme aqui. No... Como é que tá a cela? Essa loja aqui. Atrás. Longe de doce. Olha o tamanho da fila. A gente não conseguiu entrar. Então, a gente vai comer o chucrimo mesmo aqui. Porque a gente é pobre e porque a gente não tem tempo. Ai, gente, finalmente cheguei em casa. A gente, então, foi hoje de manhã no treino de Eissá. Que é um taiko de Okinawa que eu já faço lá no Brasil. Então, aqui também tem uma filial. Ai, eu fui lá ver como que era. Eu gostei e eu decidi entrar. Então, a partir de hoje, todo domingo eu vou treinar de manhã nesse lugar. Porque eu já faço parte do grupo e eu não quero perder, né? Tudo que eu já aprendi. E quero continuar, manter aqui, né? Ai, depois a gente saiu pra almoçar, né? O Okonomiyaki. Delícia, gente. Que delícia aquele Okonomiyaki. Meu Deus, eu nunca comi o Okonomiyaki tão bom. Até agora foi o melhor que eu já comi na minha vida inteira. Sério. Ai, a gente foi no Yodobashi Câmera. Que é um lugar que fica... É uma lojona enorme que vende de tudo. De eletrônicos, a roupas. E tem restaurante também. Lá em Umeda. Ai, eu fui com o Naoya, né? E aí, a gente foi... E aí, eu comprei esse... A gente chama de Udenki, né? É um carregador portátil pra celular, tá vendo? Eu paguei nele 4.980 ienes. E ele tem 6 mil miliamperes? Não sei como é que fala isso aqui. Mas, pelo que eu tava vendo, pra carregar duas vezes o smartphone... É... Tinha que ser de 6 mil mesmo. É... Aí, eu acabei comprando ele. Eu vou mostrar pra vocês como que ele é. Eu achei ele bem barato. Por menos de 5 mil. Porque a maioria que tinha lá era tudo de 5 mil. Até... É tipo assim, ele aumentava pouca coisa de miliamperes. Eu não sei se eu tô falando certo, tá? Mas... Ele aumentava pouca coisa no nível lá de armazenamento dele. E... Aumentava muito o preço. E esse aqui eu achei bem levinho. É 140 gramas, acho. 145 gramas. E... Eu achei ele bem legal. Ele tem duas entradas aqui, né? E uma pra... Outra entrada... Tem três entradas, na verdade, né? Aí, ele vem aqui com... O que que ele vem? Aí, ele vem aqui com o cabinho, né? Pra você ligar. E a bolsinha pra guardar ele, também. Bom, foi isso que eu comprei hoje. Depois a gente ficou andando pra procurar uma loja pra comer algum doce. Mas, gente, tava impossível andar naquela estação. É uma estação de trem enorme, sabe? Tem trem, tem metrô, tem ônibus, tem um monte de coisa lá. E tem muita gente, porque tem muita loja boa. De lojas famosas pra fazer compras, sabe? Então, tava impossível entrar em qualquer loja. E eu, na OEA, precisava ir embora logo, né? E aí, a gente acabou indo embora. Era três e meia, eu lembro que a gente tava indo embora. Eu peguei o trem quatro horas. Eu sei que eu cheguei aqui em casa, já era umas cinco e meia. Gente, eu fiquei perdida. Eu esqueci o nome das estações daqui. Daí, na hora da correria, eu desci numa estação lá. E, tipo, meu, não é aqui. Aí, eu tive que olhar no mapa. Eu tenho certos problemas pra lembrar, tipo, o nome dos lugares e direção, né? Tipo, eu viro uma esquina e eu já não sei mais de onde eu vim. Ai, gente, tá chovendo. Socorro. Pra variar, eu me perdi na estação. Na hora de voltar pra casa. Não, eu ia foi pra um lado, eu fui pro outro e... Aí, eu me perdi na estação. E eu tô sem Wi-Fi no celular, então... Não é fácil achar as coisas. Tudo tem que ficar perguntando pras pessoas, né? E aí, caramba, eu não lembrava o nome das estações que tem aqui perto. Aí, graças a um dia que a gente saiu, a gente veio na Momodani. Aí, eu lembrei desse nome. Aí, eu vi lá no mapa e falei, é pra lá mesmo que eu vou. Só que eu acho que é a estação mais longe que tem. Uma das mais longes que tem do dormitório. E tá chovendo. Então, eu tive que parar pra uma lojinha de 100 ienes. Pra comprar o meu... Esse guarda-chuva. Outro guarda-chuva, pra coleção. Depois de muito rodar naquela estação, eu finalmente cheguei. Era pra ter chego já faz mais de uma hora. Sobre o treino, né? Tem poucas pessoas aqui na filial de Osaka. São, acho que, 10... 9 ou 10 pessoas. Hoje, só foram 4. Contando comigo, né? Só foram 3 meninos. Pessoal que é bem novinho. O líder deles tem 18 anos, eu acho. E a filial é todo novinho. Todo mundo tem essa faixa de idade, sabe? E... Bom, parece legal. Hoje tava meio... Borocochô. Acho que é por causa da chuva o tempo, né? Mas, pelo que eu vi, semana que vem vai ser aqui perto o treino. Então, eu consigo ir a pé, né? Não vou precisar pegar esse monte de treino que eu peguei pra ir. Tem muita coisa que é bem diferente do que eu treino no Brasil. O taiko que eu treino no Brasil. Tem muita coisa pra arrumar. E eu vou ter um trabalhinho aí, mas... Eu vou gambatear, prometo. Pra conseguir... É... Tocar com eles aqui. Vou mostrar o tempo aqui, como é que tá pra vocês. Ai, tem um pulmão aqui pertinho de casa, gente. Tá muito triste esse tempo. Cadê o sol? Vai o doconiro, não. Aí, tipo, eu perguntei pra três... Três... É... Equin. São umas pessoas que trabalham lá na... Que dão informação. Pra três pessoas eu tive que perguntar. E... Mesmo assim, tipo... Eles não estavam ajudando muito, sabe? Eles falaram... Ah, pega esse, pega aquele, pega aquele. Tinha que trocar 500 mil vezes de estação. E eu falei... Mano, eu não vou conseguir, não vou conseguir. E aí eu fiquei pensando. Eu não tava sem internet no celular. Tava só com o print que eu fiz. Uma vez que a gente foi na Universal. E... Pra ir hoje pra lá, né? Daí... Quando eu vi que a estação tava errada. Que eu desci. Falei... Putz, como é que eu faço agora? Eu não tava achando a estação no Lapa, né? Tá procurando lá o Cândido. Eu não tava achando. Aí eu falei... Putz, eu acho que esse trem que eu tô... Essa linha que eu tô, né? De trem. Não passa lá, né? Aí eu falei... Caramba, e agora? Aí eu parei pra ver o mapa, né? Eu sei que eu fiquei que era uma barata tonta naquela estação. Tipo, eu fui pra todos os campos que dava. E pra todos os tiozinhos lá que dava de informação que eu via diferente, né? A pessoa diferente, eu ia perguntar. Porque eu não votava no outro. Porque eu tava com vergonha, né? Falei... O cara ia achar que eu tô retardada, né? Ah, mas foi bom. Porque eu conheci a estação lá de... Tenode, né? Foi em Tenode que eu desci. Mas tava longe de casa ainda. A estação de Tenode é onde fica aquele prédio. O maior prédio daqui de Osaka. Ah, foi isso praticamente. Eu demorei quase uma hora pra voltar pra casa. Pra pegar o trem certo. Aí eu tava uma hora olhando assim pro mapa. Daí eu achei uma estação chamada Momodani, né? Aí eu falei... Caraca, vai ser nessa estação mesmo. Porque eu lembrava, né? Que se eu descesse nessa estação, eu sabia voltar pra casa a pé, né? O problema não é chegar na estação perto de casa. O problema é voltar a pé, né? E tava chovendo. Então eu queria uma estação que fosse perto. Essa aqui foi a mais longe. Aqui eu fui, né? Momodani. Mas eu falei... Ah, é a que eu lembro de nome e que eu sei chegar em casa. Então vai ser essa, né? Aí eu peguei aquela estação. Ah, na verdade eu não sabia qual que era o lugar pra embarcar. Daí eu fiquei meia hora se olhando pro mapa e tal. Procurando uma solução, uma saída. Alguma coisa cair do céu, né? Daí um japonês, um senhor japonês, veio perguntar em inglês se eu precisava de ajuda e tal. Aí eu falei, né? Que eu queria ir pra Momodani. Aí ele... Ah, então você vai por aqui. Pega essa linha. Em qualquer lado que você for, você consegue, não sei o que. Super gentil, sabe? Pessoal aqui, os japoneses, toda vez que você se perde e fica com uma cara meio assim... Alguém chega pra ajudar, sabe? Eles não deixam. Eles param. Eles até desviam do caminho deles pra te levar onde você precisa. E isso é muito legal aqui. Eu gosto bastante. Eu até não tenho medo de sair, sabe? De sair sem mapa, sem internet, sem nada. Porque eu sei que eu vou chegar em casa porque as pessoas ajudam bastante a gente aqui. Então, acho que foi isso. Tive que passar depois no Yakuen, né? Como vocês viram, pra comprar um guarda-chuva. Eu vou mostrando com o tempo as apresentações, né? Que a gente for tendo do Eissá. De agora em diante, todo domingo eu vou estar meio ocupada por causa dos treinos. E é isso aí. Vamos continuar fazendo os vídeos. E comentem aqui o que vocês acharam. Da minha falta de noção de espaço. Se vocês são assim também. Eu recomendo pra quem vier pro Japão. Não entre em pânico, tá? Porque você vai se perder. Isso é uma certeza. É muito confuso. Não é muito confuso, né? Mas é que... Não é todo lugar que tá escrito em inglês, né? E... É difícil porque são estações muito grandes, né? Então, às vezes você tem que cruzar a estação inteira pra achar o lugar que você tem que entrar. Pegar o trem, né? E é só perguntar. Pergunta algumas pessoas. A maioria deles falam inglês dentro da estação, né? Então é bem de boa. Bem de boinha. E uma hora você chega. Ninguém vai deixar você morrer lá na estação, tá? Então acho que é isso o vídeo de hoje. Até o próximo vídeo. Janê! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Obrigado.